oi olá meninos tudo bem com vocês eu tenho um aviso bem legal para dar para vocês quem me seguir no youtube e no instagram quando eu bater mil seguidores no instagram eu vou sortear um pixel de 100 reais para vocês exatamente de 100 reais então não perca tempo e já vai seguir lá no instagram que o link está na descrição e já se inscreve aqui no canal para não perder esse sorteio e não vale só se inscrever no instagram tem que se inscrever no youtube e no instagram então já compartilha o vídeo e deixa o like e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo legal como esse e bora para o vídeo boa tarde boa noite e aí Nome, Twilight, Darned Princess, Assassino Ternaba, meu nome Pra proteger esse mundo, eu faço de tudo pela minha missão Me disfarçando de tudo, essa é a existência de todo o peão Operação Strix, a minha nova identidade eu tenho que assumir Pra impedir que a guerra aconteça nesse país Só tenho problema, em sete dias preciso de uma família Primeiro encontro, essa garota E agora com ela, essa visão vai ser moleza Mas ela é sequestrada, e agora estou comprometido Existem tantas outras crianças, então por que que é que eu estou aqui? Agora eu sei por que o seu cheiro me irrita É porque você me lembra do passado É que quando eu era uma criança Eu queira tanto que tivesse me salvado Sou uma falha, como um espião Meu erro foi ter colocado uma criança infeliz Eu não posso pensar em falha Tudo pelo bem da minha missão Pra que as crianças não precisem chorar Eu não digo pelo homem nem pior O meu nome é Yaru E desde cedo já sujou as mãos Eu só faço isso por um motivo É pra proteger a vida do meu amor E agora eu preciso de um companheiro Porque começaram a suspeitar Hoje eu não sei se foi obra do destino Mas também eu gostaria de casar Pra manter o disfarce Eu vou me juntar a essa família falsa Mesmo que seja tudo uma mentira Vou fazer de tudo para proteger Eu sou uma assassina, Dawn Princess Não toque na minha filha Eu vejo o que acontecer Eu tenho que ser capaz de tudo Mesmo que seja uma família falsa A permissão é proteger o mundo E dar no futuro o melhor pra minha Não me importo de manchar minhas mãos de sangue Tudo que eu faço é somente pela paz Com essa família vamos seguir adiante Segunda Nie喂 Aquela следiva era um lugar valiente Esperimento zero 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 zeroнуть E quem sabe que ela é uma telepata, e por isso pode ler qualquer dente Eu toquei de tantos mares, que já vi me lembro Mais mares encontrei meu lugar, depois que conheci o pai Eu sei o que atravessas no ar, me esforçar pelo amor e pelo amor Eu sei o que chegar, eu sei o que passar, então dá a palimperia Eu toquei a missão virar, e todo mentido tá cansado, então a paz não guia Devemos ser capazes de tudo, e não podemos pensar em nada Já não é apenas por esse imolar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau.